Salve E aí, buenos dias Firmeza, Joe? Como é que tá? Tá fazendo? Tô aqui trampando, né mano? Aquela corrida monstra, como é que tá a função do clipe? Então, eu tô chegando, firmeza? É nóis É nóis Não precisa nem falar o que eu penso do governo Na triagem doze celas, lá chorando, eu lá preso É o ser e não o ter poder pra entender o andamento É que os versos vêm direto lá do coração do negro Nasceu no gueto, é tenso, julgado todo o tempo Polícia perde o respeito, eles ganham com sofrimento Na multa aplica impostos, juros sobre os destroços Olha o que fizeram aqui, uma cidade de ossos É natural, eles querem dinheiro Se não tiver como pagar, vai ficar trancado lá dentro E não tem lei, cadê o direito do povo brasileiro? Preconceito, senti na pele, esse sou maloqueiro Maloqueiro aqui, preconceito é normal O sistema é assim, sou mais um marginal A polícia atirou, errou de novo Eu tô disposto a cobrar até o final Eu pergunto antes do luto, qual é teu assunto? Depende do ponto, eu estou junto, compreende? Mírame a cara onde tudo para E a mentira é coisa rara Então, explicame o que acontece Cowboys from the ghetto, vado louco está em casa Maloqueiro nato desviando das trabas Tudo se inverte ou casa Dora é a casa De as calles, de os barrios, de os pobres operários A espada da justiça só corta para o nosso lado Callado, não diga nada, já o tenho tudo explicado Se eu não te mato, amanhã você me mata Aqui está o problema, onde o nudo se ata Maloqueiro aqui, preconceito é normal O sistema é assim, sou mais um marginal A polícia atirou, errou de novo Eu estou disposto a cobrar até o final Maloqueiro aqui, preconceito é normal O sistema é assim, sou mais um marginal A polícia atirou, errou de novo Eu estou disposto a cobrar até o final Não tem, não tem Eu também me identifiquei Quando vejo abuso de poder Nem sei pra que existe lei No despreparo, por pouca coisa Efetuar disparo, falo Por todos aqueles que nos deixaram Sem chance, a merce ficaram Por desacertos da lida Deixando várias feridas Abençoai as famílias com um pouco de alegria Viva! Salve América Latina Que sangra, levanta, vai pra cima Quem é do rap sabe, compra briga Rajada de rima em cima da batida Estampando a verdade que não quer ser dita Diz que duvida Preconceito também passei nessa vida Na real tá todo mundo na mesma fita Maloqueiro aqui, preconceito é normal Pro sistema é assim, sou mais um marginal A polícia atirou, errou de novo Eu estou disposto a cobrar até o final Maloqueiro aqui, preconceito é normal Pro sistema é assim, sou mais um marginal A polícia atirou, errou de novo Eu estou disposto a cobrar até o final A polícia atirou, errou de novo